Ative o sininho se não quiser perder nenhum lançamento. Se tivermos recordes de like neste vídeo, postaremos muito mais aberturas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL DJ Tira Não se esqueça de se inscrever no canal e comentar o que achou desta abertura. Tchau, tchau